Música Fala aí amigos do canal No Meio da Rua Mais uma vez aqui na rodoviária de Belo Horizonte Minas Gerais Aqui ó, hoje eu tive acesso aqui a região de embarque de passageiros E aqui funciona da seguinte forma Tem as plataformas, olha lá, G1 e G2 Os coletivos ficam então estacionados ao lado da rodoviária, por exemplo Aqueles que vão entrar no G Por exemplo, no H1 Ficam estacionados ao lado Pera aí, o pessoal está fazendo manutenção aqui Então tem estacionamento do lado de lá, fora da rodoviária E aqui do lado de cá também tem E os veículos então entram em mão e contramão aqui, tá vendo? E aí você recebe a sua passagem com a plataforma, o lado que você vai embarcar No caso aqui, esse lado é G1 E esse ônibus da Presidente está no G2 Lá fora nós já podemos ver a área de desembarque Separada daquela cerca lá São os ônibus Encerrando a viagem aqui em BH E nós ouvimos aí no começo Hoje A ADTER, a administração da rodoviária Anuncia aí Cinco minutos antes Quinze minutos antes Da partida E na hora da partida também Que são anunciar E em três idiomas Português Inglês e Espanhol Tá aí então Um pouco mais da rodoviária Aqui ó O acesso dos ônibus Ali a área de desembarque Eu não mostrei no outro vídeo Outro vídeo meu tem A parte superior lá da rodoviária Agora dá pra gente ter uma noção aí Da parte Inferior Ainda tem uma outra Alazinha aqui atrás É um outro estacionamento E também a área de embarque Taxistas e aplicativos Bom, tá aí ó Aqui um ônibus chegando De Belo Horizonte Para Juiz de Fora Às oito e quinze Sanitú Tá encostando aqui No F1 Já são quase oito horas Vamos ver aqui A saída dos ônibus Deixa eu segurar aqui um tiquinho Cadê o ônibus? Tava Saindo o desembarque ali Olha aí Saindo o desembarque Olha esse Gontijo Veio de Itaiobin Itaiobin Para BH Saiu de lá Sete horas da noite Ontem Tá desembarcando aqui agora Aí se sai de tudo O útil ali Não conseguiu ver o horário dele Muito bem Deixa eu pausar aqui Nós vamos pegar os coletivos Saindo na hora que ela Na hora que informar Boa viagem Ó Terminar o rodoviário em forma Oito horas Senhores passageiros Desejamos a todos Boa viagem Vamos pegar os ônibus saindo aí Olha a barulheira dos motores ligados Esse aqui vai demorar mais um tiquinho Que ele acabou de chegar aqui Rota 15 mil pra ele Mas os outros já estão acelerando Tá bonito O vai e vem frenético dos ônibus Olha lá O pessoal lá desembarcando O outro tentando manobrar ali Também são dois gigantes Um gigante da união ali Desembarcou e saiu Tem outro chegando E aí está Mais um pouquinho Da rodovia H Pra vocês Assista também O nosso outro vídeo aí Sobre A rodoviária Eu mostro a parte superior lá Abraços Até mais Só pra concluir o vídeo aqui Eu vou subir aqui Em direção a saída Os ônibus circulam A rodoviária E pegam aqui Então a avenida do contorno Para chegar Nas principais saídas aí Do centro E aí uma visão agora Superior aqui Da área de embarque Olha aí Ali ó Tem um ônibus saindo ali Um pouquinho atrasado Olha o presidente Também lá vai É isso aí Assine nosso canal Valeu Tchau 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 Tchau